Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aos destaques desta quinta-feira, 23 de abril de 2020. A Guarda Civil Municipal de Limeira localizou na noite de ontem um caminhão que havia sido roubado pela manhã na cidade. Uma empresa de monitoramento rastreou a localização e indicou para a GCM onde o caminhão estava. Com a denúncia, os GCMs Júlio e Supervisor Hansen foram até o local no Jardim Anavec. Um responsável pela garagem onde o caminhão estava disse que um conhecido deixou o veículo lá momentos antes, dizendo que tinha acabado de comprar. Em pesquisa, os guardas verificaram que a placa do caminhão não batia com o veículo em questão, que era branco e a placa era de um veículo prata. Ao consultarem o chassi, eles perceberam que o caminhão, na verdade, era sim aquele da ocorrência que foi registrada pela manhã, aliás, pela tarde, pelo motorista que foi mantido refém por algum tempo e logo em seguida libertado na região de Votuporanga. Os GCMs foram até a casa de um empresário de 28 anos que foi apontado na garagem como o responsável pelo caminhão. Segundo uma irmã dele, ele não estava no local, então o registro da ocorrência foi feito para que esse homem, esse empresário, seja investigado pelo crime de receptação. O caminhão foi apreendido ao pátio de veículos e as placas utilizadas que não eram originais também. E um casal de Rio Claro foi flagrado e detido por populares ao furtar peças de carne em um supermercado em Cordeirópolis na tarde de ontem. A princípio, eles levantaram suspeita do gerente do estabelecimento que, quando ele observou o casal ali, o homem pegou duas peças de carne, entregou para a mulher, ela colocou dentro de uma bolsa e os dois saíram sem pagar. A GCM foi chamada e encontrou esse homem de 40 anos e a mulher de 37 já detidos pelo pessoal que estava ali no local e o gerente contou a história. Ele disse que seguiu o casal até o carro, um Renault Senik, e o homem teria jogado a bolsa com as carnes contra ele, dizendo que ele podia ficar com as carnes. Mas, mesmo assim, a guarda foi chamada e encaminhou a todos para a delegacia de polícia em Limeira, onde o caso foi registrado. Esse casal vai responder agora por furto. Em uma pesquisa por antecedentes criminais, a polícia descobriu que esse homem já era procurado da justiça. Esses são os destaques de hoje. Se você quiser mais notícias, você pode procurar lá no rapidonuar.com.br, que nós temos o dia todo notícias fresquinhas para você que nos acompanha. E se você está aqui no YouTube, se inscreve no canal, que daí você recebe uma notificação sempre que tiver algo novo por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias para o Conexão no Ar, para esse boletim de notícias. Até mais!